Uma das decisões que nós tomamos, né, Sérgio, depois de muitas vezes orarmos e conversarmos, foi que o DT precisava ficar mais leve como estrutura. E nós temos já feito eventos que não faríamos com todo o grupo, como nós fazíamos antes. E eu queria que você compartilhasse, né, assim, não sei se você lembra, mas as suas palavras pra mim. Quando nós oramos juntos, assim, você disse, Ana, eu creio que você é uma mulher de Deus e você vai. Ouvir Deus, porque é muito difícil pra mim. Eu falei, não, mas vai testificar você agora, pessoal, estamos juntos. Você lembra que você estava falando? Ai, que surpresa. É, como ela falou claramente, muito difícil esse novo tempo, mas nós temos orado, temos crido. O que é o tempo do Senhor. O Senhor já tem falado ao nosso coração há um tempo. E mais do que a gente queira se agarrar, melhor é obedecer o Senhor do que fazer a nossa própria vontade. Temos aprendido isso tanto, todo esse tempo. E sabemos que o Senhor tem dirigido tudo isso. Porque, Ana, a mulher de Deus, nós somos do Senhor. Nós queremos obedecer o Senhor. O Senhor tem falado ao coração da Ana. E o Senhor tem trazido ao nosso coração essa compreensão. Esse tempo novo não é um fim. É um tempo novo, um tempo diferente. É um tempo que nós queremos continuar agradando e servindo o Senhor. Continuar fazendo o Senhor sorrir. Continuar fazendo o nome do Senhor conhecido. E se esse novo formato é um formato do Senhor, como nós temos crido, o Senhor vai abençoar tanto quanto abençoou até aqui. E muito mais. E nós temos orado e temos buscado do Senhor sempre a vontade dEle em primeiro lugar. E apesar de tão difíceis esse momento, nós cremos que é do Senhor. E o Senhor fará grandes coisas quando é eterno Senhor. Amém. E você falou assim doido, né? Isso é mesmo. Você falou, Ana, mesmo que a vontade do Senhor nos doa, eu quero a vontade do Senhor. Porque lá na frente a gente vai sorrindo. E assim, com pouco tempo, o Senhor já encheu os nossos corações com novos sonhos. E eu queria que você compartilhasse também esses novos sonhos. Porque Lagoinha tem sido levantada como uma inspiração. Nosso pastor sempre dizia isso, uma inspiração. Semana que vem mesmo nós teremos aqui mais de 3 mil pastores e esposas vindas de várias partes do Brasil, de outros países. Para nós podermos compartilhar dos ministérios, dos exemplos que nós temos em Lagoinha. E nós vamos todos crescer muito juntos. E os novos sonhos de Deus dizem respeito a se fortalecer da nossa igreja local. Porque nós acreditamos que todas as igrejas locais do Brasil vão ser inspiradas pela graça e misericórdia do Senhor em nosso ministério. Amém. Três de setembro, pastor Março. São 30 anos de Lagoinha. E eu, Sérgio, Zoraé, mais um pouquinho. 37. E uma coisa eu aprendi, que a gente não pode rir de alguma coisa que o pastor Março coloca como um sonho para a gente. A primeira vez foi quando a gente foi, a Ana foi convidada para ir para os Estados Unidos gravar um coro de uma música em português, um CD de missões. A Ana foi convidada, o pastor Março me chamou na casa dele, filho, vem cá. Filho, você vai com a Ana e quando você chegar, a gente vai fazer mais bacana, vamos gravar um CD ao vivo. Aí eu ri. Nós fomos dos Estados Unidos. Não só a Ana, como eu também tinha o privilégio de gravar. E depois que a gente chegou aqui, em três meses, nós gravamos Diante do Trono. Amém. Esse é um dos muitos testemunhos que eu tenho. Para dar a visão e o nome de Deus que o pastor Março é. E ele trouxe um desafio para a gente agora, que é a fábrica de artes. Nós vamos estar não só fazendo uma escola de música, mas uma escola de artes. E trazendo também um novo templo para o departamento de música da nossa igreja, que a gente, todos esses 14 anos, nós fomos fiéis, estivemos aqui presente, cumprindo as agendas da igreja como Diante do Trono. E agora é uma nova missão também de estar fortalecendo o Ministério de Louvor da igreja local. Ajudando os grupos, não só com a escola, mas também com o treinamento. O que a gente aprendeu com o Senhor todo esse tempo com Diante do Trono. Eu tenho aprendido com o pastor Março, com a Ana e tenho falado com os jovens, meus alunos do CTM. O CTM também é um sonho do pastor Março realizado, ele é cheio de fruto. E nós temos aprendido que a gente não deve desprezar os pequenos comércios. Então nós temos agora uma escola e não podemos receber um pequeno comércio. É um grande comércio. O Senhor tem dado muito para a gente. E nós somos gratos ao Senhor, grato ao pastor Março, a visão e o privilégio de continuar servindo o Senhor mais 14, mais 14, mais 30, o tempo que for para emitir o Senhor para mim. E a orquestra não acabou, viu pessoal? Amém? Nós estamos com o desafio até a construção do novo tempo de ter uma orquestra sinfônica. Amém? Não ria, né você? Não ria. Amém? É tão interessante. A gente vai ministrar domingo de manhã aqui, né? Às vezes a orquestra não está, né? E o pastor Março todo domingo, hora, abençoando a orquestra. A colegia, isso não é possível no começo, né? Não é possível. O pastor Março não está reparando, não tem as cadeiras aqui, né? Mas todo domingo ele, hora, abençoando a orquestra. Não sei se alguém de Linguinha já percebeu isso, né? Depois que eu percebi, pastor, que o senhor estava ministrando, né? Gerando. Depois que caiu a ficha. Demorou um pouquinho, né? Depois caiu a ficha. Mas eu estava ministrando. E assim deve ser a nossa vida, né? Tudo gerado em oração. Então, eu queria chamar aqui todos os membros Vintage. Vintage. Muitos não podem estar aqui ao longo dos anos. Já foram para outras direções, outros caminhos. Sabe aqui o Bruno. Quem está ficando, diz ou não, Elisa? Nosso cheque. Metuzão, hein? Não podemos falar a idade do Elisa, gente. É segredo. Então, vem cá o Bruno. Vem cá o pessoal da orquestra também. Eu queria que venha o Johnny. O Johnny foi uma peça-chave. O Johnny, eu acho que todo líder de louvor, todo líder de equipe, queria ouvir o que eu ouvi. O Johnny falando, olha, eu estou saindo porque eu quero me dedicar mais, ganhar mais vidas. Não só tocar no trompete. Todo final de semana eu quero ir para o Impacto Vida, que é aquele acampamento que resgatou a vida da Priscila. E foi falando as obras que ele gostaria de desenvolver mais e que por causa das viagens não dava. E eu olhando para ele, falando assim, meu Deus, como que eu fico triste porque eu estou perdendo o Johnny? Eu não estou perdendo o Johnny. O Johnny é do reino. Que bom, né? O membro do grupo sair porque quer servir mais. Quer dizer, como é sair? Vocês estão entendendo? O boss, o chefe é o mesmo. A obra é a mesma. O exército mesmo, os batalhões são um pouco diferentes. E graças a Deus nós temos muitos membros que não estão aqui, mas que já passaram pelo diante do trono e continuam servindo ao Senhor em outros lugares da Seara.